Ainda em Barretos, o Centro Municipal de Educação Infantil Isadora Beviláqua de Souza Merenda, em Barretos, foi alvo de criminosos na madrugada de hoje. Os bandidos invadiram o local e deixaram rastro de destruição. Imagens enviadas ao Jornal da Clube mostram portas quebradas e materiais escolares espalhados pela unidade. Centenas de crianças ficaram sem aula. A Prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição.